Olá galera do Stilling, do Badoque, da baladeira, do Sling Shot É o seguinte, vamos bater um papinho hoje mais uma vez sobre Por que a gente consegue acertar um tiro de precisão com o Stilling Você está com a carabina de pressão, ou de bala 22, ou de 38, qualquer que seja a carabina Ela tem a mira lá na frente, que você aponta para o alvo E tem a alça de mira, que é onde você encaixa as duas peças e atira A mira e a alça de mira E o Stilling que só tem a mira, no meu caso, que é, veja bem, no cabo BR, né, BRN no caso É o cantinho do cabo, deixa eu mostrar bem de pertinho para você É o cantinho do cabo que é a mira, tá Então o cantinho do cabo é a mira Vou apontar no meu olho, você põe no cantinho do cabo, tá Então, e a alça de mira? A alça de mira é a ancoragem que você faz Eu tenho o hábito, veja bem, eu tenho o hábito E tem funcionado muito bem Muita gente tem utilizado essa técnica, né De fazer a fita riscar levemente do rosto Se ela subiu, você percebe Se ela desceu, você percebe Você fica registrado no seu inconsciente ou subconsciente Se olha como você quiser Você fica registrado em uma posição na pele Que passa a fita, tá Também eu sempre comento que A abertura de haste de um Stilling Muita gente entende que a abertura de haste É esse interior que tem aqui E não é A abertura de haste Como é um cálculo matemático que a gente faz Ela tem que partir do meio, né Da metadezinha da fita Até a outra metade da fita Essa é a abertura de haste Daqui a aqui Você divide por dois Vai dar do rumo do olho Você dando cabeça reta Não cabeça torta, né Cabeça reta do rumo do olho Em cima, pra baixo Vai ser essa metade aqui É a distância que você vai deixar Então, se essa abertura de haste aqui é 7 Que eu deixo Então, do final da orelha Que é normalmente o rumo do olho É o final da orelha Pra baixo, você mede 3 centímetros e meio Vai ser onde a fita vai passar Isso é cálculo matemático Quem te falou isso, Bonassa? Isso a gente aprende exercitando Treinando e fazendo experiência Nunca li sobre isso, né A gente vai aprimorando técnicas, né Existe técnicas que a pessoa apoia A ancoragem Aqui no maxilar Encosta um aqui Dá sempre no mesmo lugar Não dá dúvida que dá um bom tiro Aqui na boca, dá um bom tiro Sempre no maxilar Encostou, né Só que tem um detalhe Você tem que ter um estilingue Apropriado pra aquela distância Então, vai fazer um estilingue curtinho Pra você esticar ele Vou puxar um pouquinho Pra você esticar ele, né Ele dá potência Se você preparar um estilingue Pra 10 metros Se você for num concurso Numa competição De tiver um tiro de 15 metros Adeus Esse apoio já não dá mais Né Então, já perdeu essa encoragem Então, a técnica que eu uso É Você Vou mostrar mais a distância Pra você ver É uma técnica que eu uso E tem dado resultado positivo Não só pra mim Como Pra muitas pessoas Que já estão atirando Muito melhor que eu Graças a Deus Essa é a minha intenção Fazer estilingue Pra atiradores exímios Então Se eu puxar aqui Estiquei o braço totalmente Tem gente que atira Com o braço bem encolhido Não O braço tem que ser esticado Que ele dá mais firmeza Tá Se eu puxar até o rumo da orelha Com esse estilingue meu Tá Ele vai dar Você vai se relar Na pele aqui Ele vai dar um tiro A 10 metros Se eu puxar um pouco mais Ele vai dar um tiro A 15 metros Se eu puxar mais ainda Né Puxei bastante Tá Bem pra trás da orelha Olha quanto Eu tô pra trás da orelha Então Se eu puxar tudo isso Eu vou dar um tiro A 30 metros Digamos assim Tá Sem corrigir A ancoragem Tá Então Essa é a liberdade Outro detalhe Eu vou numa competição É com Esfera De aço Depois você me fala Sobre essa pulseira É com esfera de aço De 8 milímetros Aí eu vou numa outra competição Com o mesmo estilingue Que eu tô acostumado com ele E aí é só com esfera de vidro Que é a burica Bila Né As pessoas falam Bola de gude Burica Bila Né É peteca No nordeste é chamada Burica É chamada de peteca Né Cada região Denomina de uma maneira As esferas de vidro Bom Aí se eu atiro A 10 metros Puxando Com a esfera de aço Né É ruim Segurar a malha Sem Sem munição Então se eu puxo Até a orelha Com a esfera de aço Com a bila Eu vou ter que puxar mais Entendeu Onde tá o macete Agora Se eu Só participo De competições Com bila O que eu faço Eu corto 2 centímetros Da 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 Minha fita Né Corta sempre Do lado Da malha Tá Corto 2 centímetros Que ela vai dar Na mesma posição Do outro Seria interessante Você ter 2 estilic Um Pra competição Com esfera de aço E um Pra competição Com bila Seria interessantíssimo Tá Porque quando você vai Com a bila Com aquele silingue Do 2 centímetros Mais curto Você vai atirar Exatamente Da mesma maneira Outro detalhe Muito importante Eu quero falar isso Com bastante Cautela Pra vocês entenderem Você vai atirar A cabeça Tem que girar Em cima do eixo Eu tô cansado De ver gente Entortar Se entortar Toda Pra dar o tiro De silingue Né E principalmente Eu volto a frisar Isso aí O cara atira Pro céu Pra lua Aponta pro céu A ponta pro céu Depois abaixa Aí entorta Todinho o corpo Pra dar o tiro Quer dizer Ele pode acertar Porque ele treinou Fazer isso Mas Gente Atirar é Quase de perfil Perfil seria isso aqui Quase de perfil Quase de perfil Deixa eu afastar Um pouquinho A minha câmera Aqui Fazer um barulhinho Aqui Afastar a câmera Tá Então Quase de perfil Quase de perfil Cabeça reta Tá Entendeu Então Vou atirar no olho Né Então É isso aqui Essa é a posição Não entorta a cabeça Cabeça reta Eu às vezes sou meio torto Porque eu já tô velho Já vai Já vai ficando Bem iluminado Meu pescoço Tá girando em cima Né Do eixo Tá bem Tá bem Então Leva o braço primeiro Ó Leva o braço primeiro Estica Achou a mira Puxa E desprende o tiro Ok Vou esprezar de novo Leva o braço primeiro Puxa E desprende o tiro Vou mostrar bem de pertinho Pra vocês Algo que é interessante A fita Tem que Aí dá A fita tem que ficar assim Paralela Ela não pode torcer assim Ó Tem gente que torce Pra tirar Ah se eu torcer Acerta mais A munição Quando você torce A fita Ela sai fazendo Um Aspiral Eu tô falando Isso pra você Porque você já viu Eu gravando É Você vendo A A munição A trajetória Da munição Porque eu uso Um recurso De super câmera lenta Na câmera lenta Você não vê a munição Você vê o movimento lento Mas super câmera lenta Você vê a munição chegando No objeto Então Quando eu falo Que uma pedra Desvia Do alvo Que você acerta Com a pedra Quando você erra Porque toda pedra Ela faz uma curva Toda pedra Você atira Ela vai fazendo curva A dez metros Noventa por cento Das pedras Desviam No mínimo Cinco centímetros Noventa por cento Cinco centímetros Ela desvia Do alvo Então Ah eu acerto Com pedra Você acerta Porque muitas vezes Você erra Porque você dá dez tiros Acerta um, dois Porque você errou E acertou Porque a munição Não vai reta Mamona Tem gente Eu quando era criança Brincava muito Com mamona Fazia guerrinha de mamona A mamona Quando você atira A dez metros Ela chega a desviar Vinte centímetros Não é cinco centímetros Não é vinte Ela desvia Faz uma curva Tudo acentuada E a esfera de aço Com a esfera de vidro Ela desvia Não A diferença É que a esfera de aço Ela vai em plana Até trinta metros Você consegue dar um tiro Quase sem corrigir A ancoragem Tão reta que ela vai A esfera de vidro Ela vai fazendo Uma curva Ela vai fazendo Uma chamada de parábola Ela vai fazendo Uma parábola Né Então eu vou explicar Isso para você Mais uma vez Já falei em muitos vídeos Quando você atira Em linha reta Você está num Que nem eu tenho Uma região minha Que eu faço Treinamento De exercícios De estilingue Que é bem plano 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 Tem lá Uns trezentos metros De plano 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 Horizontal mesmo Uma região do sítio O que eu faço? Eu boto lá na frente Uma estaca Com um alvo Na ponta Alvo na ponta Para mim ver Uma tampinha de garrafa É muito pequena Às vezes um objeto Maiorzinho Um pouquinho Né Eu ponho a cinquenta metros E atiro apontando Nesses cinquenta metros Quer dizer Linha reta Outro do meu olho Eu atiro Pá A esfera de vidro Vai bater no chão Trinta e cinco Trinta e oito metros Ô moça Deixa eu em paz Vai bater As trinta e cinco Trinta e oito metros Ela vai bater no chão Eu apontei Lá no alvo Lá vai bater no chão A esfera de aço Vai bater no chão A setenta metros Setenta e poucos metros De distância Você Estica na mesma coisa Com a fita Tá Então a diferença É muito É brutal A diferença Da esfera de vidro Para a esfera de aço A esfera de aço É muito superior Tem gente ainda insistindo Nas competições De utilizar A bolota de barro Que é a esfera de argila Serve Serve Mas para que Se nós temos hoje Tecnologia Para atirar com tiro De muito mais precisão Nas competições Outro detalhe Está acontecendo isso No norte e nordeste Ah tem uma competição Muitos estados nordestes Tem muitas competições Então está acontecendo Olha esse estilingue de fita Não pode ir Porque vocês estão ganhando Todas as competições Olha que todo mundo Compre estilingue de fita Não é não Por monte Estilingue de fita Né Então Essa semana que passou Agora mesmo Amigos meus Que aprenderam comigo A atirar Ganharam o primeiro Segundo e terceiro lugar Não sei como que funciona Essas competições lá Porque Como que alguém Para ganhar o primeiro Segundo e terceiro lugar Mas é uma técnica Que eles usam lá Que você pode participar Mais vezes Mais vezes Então os três primeiros lugares Ficou da mesma pessoa Então Ganhou todos os prêmios Valiosos E eles pagam bem Lá pelos prêmios Então Deve ter um esquema De inscrição Que dá dinheiro Bom Isso não importa O que importa É que Se esse estilingue Está ganhando competições É porque ele é um bom estilingue Então que todo mundo aprimore Eu vi esses dias No Maranhão Uma competição No Maranhão Que Todo mundo Estava utilizando Estilingue De tubo Cara Isso ficou no tempo Tubo É coisa do passado Entendeu Então E pessoas atirando Fazendo tudo Quanto é pose Para tirar E da ponte E atira E faz pose E atira E não acerta um tiro Cada 20 tiro Que eu via Dar naqueles alvos Lá Que que era o alvo Latinha de cerveja Vazia Lógico A uma distância De 10 metros Pera aí A 10 metros Tem que dar 20 tiro Para você estar um Está tudo errado O estilingue está errado O treinamento está errado Então gente Nesse vídeo Você passa Para o seu amigo Que está utilizando ainda O estilingue errado Vamos aprimorar Vamos Vamos crescer Aí um dia Você está Um exime Um tirador Você sai de lá Fala Vou em Curitiba Na grande competição Que o pessoal organiza Em Curitiba Anualmente Fantástica Mais organizada Que eu vi até hoje Das competições Alvos automáticos Um negócio Fantástico mesmo Você vai para lá Vai Você vai lá Tirando com pedra Vai lá Tirando com argila Não Você vai lá Tirando com estela de aço Entendeu E treinando Com fita Com Detalhe Malha Macia Que nem um tecido Eu volto a falar De novo Eu importei Esses dias Algumas peças Chinesas Para me falar Eu tenho que Saber Para ver Como está a situação Importei fita chinesa Para poder fazer teste Entendeu E já falei Com vocês Sobre esse assunto E agora estou testando A durabilidade Da fita chinesa Da melhor fita chinesa Que eu testei Além de eu Experimentar E ver Que ela era A melhor fita Fazendo teste Com as marcas As famosas Eu ouço Milhares e milhares De pessoas Que utilizam Fitas importadas E a grande maioria Pendeu Para essa fita Que é a melhor Que eu estou experimentando Estou fazendo teste Com a BR E ela Que é a Pre-Size Eu posso falar o nome Pre-Size Eu não vou falar mal O nome da outra Que é inferior Mas as fitas boas Estão em um nível Muito bom Da China Fitas boas Não aquelas que você cobra Dez por dois reais Não vale nada Quebra tudo Mas essa fita Eu estou fazendo experiência Eu só senti dificuldade Para acertar O tiro um pouquinho Porque ela é muito mais pesada Do que a BR A BR é mais macia A potência Elas Empataram tecnicamente Porque a BR Ficou pouquinha coisa na frente Mas vamos chamar De empate técnico Então A potência igual Só que o peso Muito mais pesado Enquanto Eu puxava uma fita 100% Dando 4,2kg Nesse aqui Na fita BR Na fita Pre-Size Estava dando 5,8kg Era muita coisa Parecia que eu estava puxando Um tubo 202 Dos duros Que nem o meu Que o meu Tubo 202 201 É um tubo Muito forte Pesado Que é para pesca Não é para seringue normal É para seringue de pesca Tá? Ah Budaça Mas eu uso fita No estilingue de pesca Problema teu Eu aconselho Usar tu Tá bem? Bom Falei bastante Sobre esse Né? Sobre estilingue Como você ancorar Como você utilizar Tá? Então A pegada do estilingue Vou ver se eu consigo mostrar Se você entortar O cabo assim Você erra tiro Se você entortar O cabo assim Você erra tiro Então Ele tem que ficar Perpendicular A você Tá? Eu tenho a técnica De atirar Com a musculatura Normal do braço Musculatura do braço É diagonal Ó Musculatura do braço É diagonal Não horizontal Tá? Então Se fizer isso aqui Você está forçando a musculatura Dá sem tiro O seu músculo Está esbagaçado Então Esticou Travou E puxou Então diagonal Acerta a mesma coisa De que você acertar Fita sobre fita Sendo que Fita sobre fita Você fica procurando A posição Para achar Fita sobre fita E acaba Perdendo tempo Cansando A musculatura Falei demais Pelo meu tamanho Até o próximo vídeo Se você gostou Deixa seu like Tá? O seu like Estimula Eu fazer Novos vídeos Até o próximo